Para tudo, porque agora a gente vai começar um provador fashion pra lá, de especial. Uma marca que eu amo demais, gente. Cintia Modas por aqui, muitas novidades. Lembrando, gente, que já é parceira antiga, ela arrasa. Quer uma marca que tem um custo-benefício incrível? É com a Cintia Modas, gente. Porque, assim, ela fabrica vestidos com altíssima qualidade, amigas. Não só no caimento, que é sempre impecável, mas também nos aviamentos, nos tecidos, que são de primeira linha. E, gente, com preços incríveis pra vocês. Lembrando que ela vende no atacado, envia pra todo o Brasil. E tem, sim, muitos revendedores de varejo. Então, você do varejo não vai embora. Tô deixando aqui na tela o link do WhatsApp. Pra você falar com a equipe de vendas, é só chamar lá, que eles vão indicar o revendedor mais próximo. Você, lojista, você compra no atacado, a equipe de vendas vai mandar catálogo, vai mandar toda foto e vídeo pra vocês conhecerem um pouco mais das novidades e aproveitarem. Vamos começar. Vamos falar de look muso, gente. Porque, sério, esse daqui tá de arrasar. Você vai, com certeza, arrasar em qualquer lugar que você for. Gente, de pertinho, pra vocês verem todos os detalhes, porque ele é riquíssimo em detalhes. A gente tem uma lese toda bordada. A gente tem o bordado no branco e o bordado nesse degradê de pink. Na verdade, são algumas cores. Vocês já estão vendo aí na tela. E cada cor tem o seu degradê e ficou muito incrível. Uma golinha V pra valorizar o colo, com a aplicação de guipir, botões encapadinhos pra dar esse charme, gente. A gente tem uma cinturinha bem marcada. Ele desce bem evazezinho aqui embaixo. Tem o detalhe, gente, ó, desse babadozinho. E olha esse barrado com o bordado localizado. Sério, eu tô chocada. Tá muito incrível. Manguinha princess toda linda, com o detalhe do lastex. Dá pra deixar bem bufantezinha se quiser. A gente tem o lastex aqui, ó, na parte das costas, pra ajustar o vestido ao seu corpo e vestir super bem. Todo forradinho e tá uma perfeição. Sério, você tem que ter no seu guarda-roupa. Vamos falar desse look muso, gente. Que vestido mais perfeito. Eu vou falar pra vocês que Cíntia Modas não brinca na hora de fazer vestidos perfeitos pra nós, né? Olha que golinha mais linda. Gente, eu amo esse estilo de gola. Eu acho super romântico, elegante. E ainda, pra terminar de arrasar, ela colocou um guipir aqui. E também tem a aplicação aqui, ó. O que enriqueceu demais a peça. A gente tem uma lese 100% algodão toda bordada. O detalhe dos botões encapadinhos. Gente, eu preciso chamar a atenção pra vocês no caimento desse vestido. Ele é um vestido de peso no zíper. E olha isso, que perfeição. Tô vestindo pé em todos os looks desse provador. E caem como uma luva no corpo. Olha essa manga mais bufantezinha, estruturada, com detalhe do lastex aqui. A gente tem marias aqui no barrado. E olha essa finalização do barrado, que perfeição. É a mesma finalização da mandinha. Ele é todo forrado, tem cores belíssimas pra vocês. E sério, tá arrasador. Para tudo e se apaixone comigo, gente. Fala pra mim se esse vestido não tá um encanto. Eu tô apaixonada. Vou até tirar o cabelo pra vocês verem todos os detalhes, gente. Olha essa golinha que maravilhosa. Vocês viram que ela tem esse frufruzinho aqui, que deu um charme todo especial. O detalhe do lastex. Eu usei assim, ó, fechadinho. Porque eu não gosto de ombro a ombro. Mas dá pra você descer e usar totalmente ombro a ombro. Vai ficar muito gracinha, gente. É um tecido todo bordado, tá vendo? Um bordado todo lindo. Eu amei o design dele. Esse desenho maravilhoso, floral. Olha essa manga, se não tá um encanto. O bacana é que a gente tem um bordado espalhado por toda a peça. Mas a gente tem ele localizado também aqui na manguinha e aqui no barrado. Olha esse barrado, se não tá um luxo. Fala pra mim, amiga. Ele tem as marias que dão bastante movimento, estrutura, leveza. Tem o lastex aqui atrás que vai ajustar o vestido. Aliás, não é só atrás, não. Ele tem aqui na frente também. O cordãozinho tá um mimo. Eu amo. O cordãozinho tá um mimo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL